Tudo o que eu comprei para iniciar como Ney, Designer Parte 1 Vou começar pelos mais caros, né? Vamos dizer que foi o motor porquinho, essa cabine aqui de 36 LEDs e esse sucador de pó. Comprei máscara e luva rosa, mas enfim. De gésia, comprei esse daqui da Nelove, também comprei da Real Love. Comprei o Blanc, o Clear, o Cover Nude, o Cover. Aqui eu comprei o transparente, o branco e o Nude, 4. Esse kitzinho da Nelove, que veio tudo junto, um kit completo. Comprei o Primer Ácido Separado. Também um gel base de potinho para ver qual que eu me adapto melhor. De prep eu comprei esses dois, ainda não sei porque tem cores diferentes, mas enfim, é da mesma marca. E é a mesma coisa. Comprei lixa, 680. E também essa daqui. Comprei esse pacotinho aqui de palitos. Comprei brisilhas e fibra. Essa aqui foi a indicação da moça que me deu o curso presencial. Comprei esse papel toalha, que na verdade é um paninho. E também comprei algodão prensado. Comprei essa escovinha aqui, veio duas. Mas não me eu tô usando. Esse organizador aqui, comprei também um cortador de unha. Comprei dois alicates. Essa tesourinha convencional e essa pra cutícula. Esse removedor aqui, sem acetona. Também comprei esse kitzinho aqui de cutícula. Comprei essa lanterninha, mas eu quero trocar pela cabine, porque a cabine é USB. E isso aqui gasta muita pilha. Esse pumpzinho aqui também, pra colocar água com shampoo de bebê. Comprei algumas brocas. Esse cortador de chips. Olhinho pra cutícula. Comprei duas dessa espátula. E esse kitzinho aqui, bem baratinho. Porém, alguns estão lavando. Comprei esse copinho pra fazer misturinhas. Mas também achei ele muito lindo. E sou viciada em miniaturas. Por isso que eu comprei. Essa é uma para treino. Mas ela é horrível, gente. Não comprem. Real, não comprem. Comprei essa luminária aqui, que ilumina até o poço da Samara. Porém, eu já vendi ela pro meu irmão. Porque eu vou comprar de três pétalas. Porque a de três pétalas dobra pra frente. E vai ser mais útil pra mim. Comprei também esse adaptador. Mas ele é muito ruim, porque ele não aguenta o peso da luz. Meu irmão fez eu vender pra ele também. Não eu queria. Mas ele é bem insistente. Faltou as decorações e os esmaltes. Que não vai caber aqui. Porque o TikTok só me liberou três minutos. Então curte bastante pra parte dois.